Este especial informação da CMTV, Medi, o Mistério, vai focar-se muito neste livro que tenho nas mãos, Medi, a Verdade da Mentira. Foi escrito por Gonçalo Amaral, ex-coordenador da Polícia Judiciária. O homem que esteve à frente da investigação nos primeiros meses do caso se arrasta já, há nove anos. É um livro onde Gonçalo Amaral revela a sua verdade sobre o mistério do caso Medi. Uma verdade, a sua, pela qual foi afastado da investigação e pela qual pediu a aposentação da PJ, depois de 26 anos de serviço. Uma verdade, segundo a qual a pequena Medi morreu acidentalmente. Depois dessa morte, não desejada, acidental, os pais ocultaram o cadáver da própria filha. É esta verdade que vamos analisar neste especial informação, onde o homem que escreveu este livro, que acaba de ser ilibado pelo Tribunal da Relação, de ter de pagar uma indenização de 500 mil euros ao casal McCann, vai quebrar o silêncio. Um especial onde vamos fazer perguntas incómodas a Gonçalo Amaral e onde vamos confrontar a sua verdade com outras possíveis verdades. Para já, vamos olhar para a verdade revelada neste livro, que pode agora voltar a ver a luz do dia. Por favor, devolva a nossa menina. Por favor, dê a nossa pequena volta. Rápido, defendem os McCann. Acidente e ocultação de cadáveres é a convicção de Gonçalo Amaral. Tenho dúvidas até que, estando morta a Madeleine McCann, o seu corpo existe. Dentro dessa indreja estava uma urna com o cadáver de uma senhora britânica, que no dia a seguir ia para Ferreira do Alentejo para ser incinerada. E, portanto, era possível o corpo de uma criança, com aquela idade e aquela estatura, ir debaixo daquele cadáver. Ao fim de seis meses de investigação, o antigo inspetor da Polícia Judiciária é afastado do caso Medi e esta é uma das questões que merece reflexão. No livro que Gonçalo Amaral publica, Medi, a verdade da mentira, há capítulo dedicado ao tema O afastamento de um coordenador, de uma investigação, conspiração ou servilismo, interroga-se o antigo inspetor da PJ. E é, precisamente, devido a estas 220 páginas escritas por Amaral e um DVD com um documentário sobre Medi, que o ex-inspetor da PJ é alvo de um processo em tribunais, processo que se arrasta anos a fio. Em 2009, o casal McCann parte para a Justiça. Exige a Gonçalo Amaral uma indenização de 1,2 milhões de euros. Os McCann consideram a publicação e o documentário difamatórios. A defesa dos McCann considera que Gonçalo Amaral não poderia ter revelado informações constantes do processo da investigação ao desaparecimento de Medi. A defesa alega que o livro foi dado como pronto, três dias depois do Procurador da República de Portimão, Magalhães Menezes, ter redigido o despacho de arquivamento do processo contra o casal McCann, com data de notificação de 29 de julho de 2008. Na elaboração deste livro, o ex-coordenador de investigação criminal da PJ, Gonçalo Amaral defende a tese de que os pais de Medi estiveram envolvidos no desaparecimento e na ocultação do cadáver da menina de três anos. A advogada de defesa dos McCann, Isabel Duarte, sustenta que o autor Gonçalo Amaral usa peças processuais não autorizadas, ou seja, proibidas. Este foi um processo que se arrastou no tempo, com sucessivos adiamentos de sessões de julgamento e com uma tentativa de acordo extrajudicial entre as partes, que não chegou a ser concretizada. Ora, em janeiro de 2015, o Tribunal Civil acaba por condenar Gonçalo Amaral a pagar a cada um dos elementos do casal, Kate e Jerry, o montante de 250 mil euros. 250 mil euros acrescidos de juros de mora desde 5 de janeiro de 2010. Além deste pagamento, o Tribunal decreta também a proibição da venda de novas edições do livro e de novas edições do DVD, assim como a transação dos direitos de autor do livro e do documentário. Gonçalo Amaral recorre e há reviravolta neste processo. O Tribunal da Relação de Lisboa dá agora razão ao inspetor da PJ. Revoga a sentença. Os juízes entendem que Amaral agiu num quadro de legítimo exercício do direito de opinião. O Tribunal considera que os factos apresentados no livro e no DVD foram, alguns deles, divulgados pelo próprio casal McCann em inúmeras entrevistas por todo o mundo. Gonçalo Amaral já não vai ter de pagar a imunização de 250 mil euros a cada membro do casal. O livro de Gonçalo Amaral vai voltar às bancas, mas Kate e Jerry também já fizeram saber que vão recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Kate e Jerry, que sempre reivindicaram que Madeleine foi raptada, foram constituídos, arguídos, em setembro de 2007, mas foram elibados em julho de 2008 por falta de provas para sustentar a hipótese avançada pelo inquérito de alegada morte acidental da menina. Maddie desapareceu a 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer 4 anos. A menina inglesa desapareceu deste quarto, deste apartamento na Praia da Luz, no Algarve, onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos mais novos. Em estúdio, neste especial informação, temos Gonçalo Amaral, antigo coordenador da Polícia Judiciária, Rui Pereira, comentador da CMTV e ministro da Administração Interna na altura do desaparecimento de Média, Manoel Rodrigues, também antigo inspetor-chefe da PJ e comentador da CMTV, e Tânia Laranjo, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, que acompanhou de perto as investigações ao caso Média. Boa noite, meus senhores. Boa noite, minha senhora. É um prazer estar aqui convosco. Gonçalo Amaral, começo por si. Boa noite. Obrigado pela presença. Esta investigação destruiu a sua carreira? Não. Interrompeu a minha carreira, digamos assim, porque eu tinha um percurso digno de trabalho, de poderes, em termos de categorias, profissionais, fui agente, chamado inspetor, fui inspetor-chefe, era coordenador e poderia ter ido um pouco mais além. Aliás, na altura em que há o desaparecimento, em que há o caso em que eu estou para sair, estava a concorrer para o coordenador superior da Polícia Judiciária, eu que pouco já contava. Portanto, é essa interrupção, digamos assim, mudança de vida e da carreira. Talvez estivesse lá, talvez estivesse de outro carro, outras pessoas não estivessem. Sendo-se uma vítima das circunstâncias? Não, eu nunca me considerei vítima, nem me considero vítima. Eu achei, a dada altura, a razão, os motivos para o livro são por uma campanha que houve, completa de difamação e de injúria. Uma campanha que talvez esteja quase a começar de novo, face a este resultado. Não tenho dúvidas nenhumas que isso poderá, muito provavelmente, começar. É normal nestas circunstâncias e estão associadas a este caso. Mas, portanto, fui alvo disso. Pedi, na altura, exigir, quase, exigir entre aspas, que a direcção do Polícia Judiciário saísse em nossa defesa. Não apenas em mim, em defesa de todos aqueles que estavam a trabalhar, que eram chamados de bêbados, alcoólicos, de não fazerem nada, incompetentes, por aí a fora. Andaram a espiolhar a nossa vida, andávamos a vigiar, série de coisas. E, portanto, isso nada foi feito. Depois começámos a perceber que o processo iria ser arquivado. Portanto, isso chega a haver uma conversa nesse sentido. E foi quando decidi que chegava, até porque há ali um momento em que ainda venho para a Faro. E depois de ter sido afastado da investigação. como responsável de Portimão. E pensava que, pronto, eu diria terminar por ali. Mas não, continuavam os ataques. Cheguei a pedir, até na altura, ao doutor Alípio Ribeiro, que me mandasse... Era o diretor da Polícia Judiciária. Que me deixasse ir para os Açores, estava assegado no Fundeiro e para as ilhas. A afastar-me destas coisas. E entenderam que não, que tinha que fazer o meu trabalho em Faro. E, quando ali fiquei, as coisas continuaram até que, então, decidi, não aguentei mais. Mas pede a apresentação da Polícia Judiciária para escrever este livro? Para revelar a sua verdade? Tem, tem a ver com isso. O Fundeiro, isto é... Havia ali uma questão. Ou eu escrevia o livro e continuava na Polícia Judiciária. E o problema era da Polícia Judiciária. Não tenho dúvidas quanto a isso. Ou então eu saí da Polícia Judiciária e aquilo tudo que viesse a acontecer, o problema era comigo. E pronto, deixei o problema. A Polícia Judiciária é a parte do problema. E saí da Polícia Judiciária para readquirir e reassumir a plenitude dos meus direitos. Alípio Ribeiro tirou-lhe o tapete? Não. Ninguém tirou o tapete a ninguém. Isto é uma série de circunstâncias que levaram isto. É normal. Está aqui um ex-colega meu, um colega meu, que sabe que dificilmente a Polícia Judiciária ou a direção da Polícia saia em defesa de... Se fosse outro diretor, sei lá, por exemplo, o doutor Marques Vidal, o qual agradeço neste momento ter estado comigo na primeira hora, desde a primeira hora que foi lançado o livro, até apresentou o livro, talvez tivesse sido diferente, talvez a proteção dos funcionários tivesse sido outra. Mas o doutor Marques Vidal foi um diretor da Polícia Judiciária, como se calhar nunca mais voltámos a ter, isto de certeza que foi. Um líder com mais coragem do que outros. Ele compreendia, eu penso que ele compreendia muito bem os funcionários, era um homem muito humano e defendia muito bem aqueles que arriscavam, que trabalhavam muitas das vezes, quase com a sensação de não terem rede, e ele estava lá. Podia contar-lhe aqui várias histórias, por exemplo, na altura dos cavagos, o apoio que o doutor Marques Vidal deu a quem esteve no terreno. Portanto, isso são coisas que podem ser documentadas, mas já estamos a desviar deste assunto. Não tenho nada contra o doutor Elípio Ribeiro, se passeja. Mas acha que o Elípio Ribeiro não resistiu às pessoas? Não, eu penso que, por exemplo, nesta questão do... de falar por nós ou me deixar falar. Eu cheguei a escrever uma carta dirigida à direção da polícia, dirigida ao doutor Elípio Ribeiro. Mais tarde vinha a saber que a carta nem lhe chegou às mãos, não lhe chegou a ler. Portanto, parou nos seus assessores, portanto, não no doutor Elípio Ribeiro. Portanto, não posso estar aqui a acusar o doutor Elípio Ribeiro do que é que seja. Tem a máquina que está montada, a estrutura, e a polícia não gosta muito de ser indefesa. Repare que nós estamos a falar na direção da polícia judiciária, mas podemos falar no sindicato da polícia judiciária, na ASFIC. Eu pergunto o que é que a ASFIC fez pelos funcionários, pelos seus associados, que estiveram no terreno, e depois disso, por exemplo, neste momento, o que é que até agora, o que é que fez? Se, por acaso, a direção da ASFIC, em algum momento, a mim que estou reformado, fui um coordenador com sucesso no trabalho que fiz, se alguma vez teve um problema, se alguma vez nesta altura, se me deram os parabéns, fosse o que fosse, nada, nós... Mas não fazemos isto porquê, Gonçalo? Se não era a cultura de nossa, dos portugueses, eles já não são da polícia, já não têm nada a ver com isto, portanto... Mas há medo na polícia judiciária das pessoas saírem a sua defesa? Eu não diria medo, o que eu acho é que estranho muito, estranho muito o que se passa, porque quem me deu nesta fase, me felicitou pelo resultado, por esta decisão, que é uma decisão que ainda nem transitou em julgado e que pode ser alvo de um recurso, mas mesmo assim, quem me deu nesta fase, se felicitou, foram colegas reformados, não foram colegas do ativo nenhum. Isso garante-lhe assim. Ao contrário de, em termos deste apoio, ao contrário de outro apoio, por exemplo, de colegas da polícia britânica, que, ao longo destes anos, estiveram presentes. Vamos aqui à sua verdade, a verdade que está aqui neste... Pois essa é outra questão, não, isso não é a minha verdade. É a verdade factual. O alto, Gonçalo, nem é a verdade factual, é a verdade, são os ibernotes da polícia judiciária. Isso que poderíamos até dizer que era a opinião da polícia judiciária até setembro de 2017. Não é a minha verdade. E essa opinião, Gonçalo Amaral, passa por este cenário. A pequena média teve uma morte acidental, não desejada pelos pais, e perante essa morte os pais esconderam o cadáver. Sim, deverá em cumprimento. Ou seja, para si, os pais de médio deveriam estar atrás das grades? Não. Deveriam ter sido punidos por este crime? Não, não, não. Não tem nada a ver com isso. Repare, nós, para lermos esse livro, temos que, e para compreender o livro, temos que compreender o momento, o tempo e o estado da investigação. E perceber que uma investigação, tem um começo, um meio, um fim, e como diz o meu colega, o Meita Flores, é sempre um zigue-se a guiar, ele tem alguma razão quanto a isso. No ponto em que a investigação estava, quando foi decidido o arquivamento, e o arquivamento é decidido em outubro de 2007, sempre outubro de 2007, quem foi para lá depois de mim, foi para ajeitar o processo para o arquivamento, e se qualquer colega meu pode olhar para o processo e ver que é o ajeitamento do processo, todos nós arquivámos processos, quando não tínhamos hipótese de avançar em mais nada, e sabemos o que é que há de fazer para não deixar certas diligências de parte, tem que ser feita. Nesse ponto, o que está aí é o pensar da Polícia Judiciária. Não é o meu. O meu também está, mas é o pensar de toda aquela equipa, e da Polícia Judiciária, enquanto instituição. E digo-lhe mais, depois disso, nada foi feito dessa linha de investigação que é... A morte ocidental, não é? Podemos resumir nisto a responsabilidade alguma, uma provável responsabilidade dos pais num misterioso desaparecimento da criança. Com tudo o que isso possa implicar, mas isto é o essencial, essa linha de investigação foi afastada. E mesmo as investigações da Escote de Niar, de Pria e Fora, nunca mais ficaram nessa linha de investigação. E chegaram agora a um bec de sem saída. Constituíram, achincalharam, a mover, na minha opinião, e o que se trata aqui de tudo isto, da opinião e da liberdade de expressão, mas da opinião, na minha opinião, como coordenador, como técnico, como investigador, é que esse volumar, essa criação de tantos arruídos, foi um achincalhar daquele instituto. É, no fundo, para dizer isto, havia dois ou três arruídos, porque é que é isso de arruídos? Nem eu conheci os ingleses, então vamos lá constituir arruídos. Agora, aquilo é um mar de arruídos, portanto, quando havia umas gotazinhas de arruídos, era um mar, já não se vê ali nada, portanto, dentro daquela linha da 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 também. Ninguém se percebeu no meio disso. Eu já lhes vou pedir que me explique detalhadamente a sua explicação para o desaparecimento do corpo? Tem uma tem uma tem uma tese sobre isso? Eu não tenho uma tese, não. Nesse livro não está aquilo que eu digo, e não há pouco passou e na peça, porque são elementos, são até informações que aparecem posteriormente e que nunca foram investigadas. É, só é uma hipótese. Que é a hipótese em que o corpo médio tenha sido simulado, tenha sido incinerado. Há uma informação que cai na polícia que fala nesse sentido, que uma noite terão os estes vultos com um saco a entrar na igreja. Na igreja da Praia da Luz, não é? E que lá estava um caixão que teve uma senhora do Reino Unido, que entretanto no dia a seguir foi para ser incinerada em Ferreira do Alentejo. Portanto, ninguém está aqui a dizer se foram os pais que fizeram aquilo, quem é que fez, quem deixou de fazer. É algo que quem está no terreno, quem está a investigar, tem que ir a por hora, tem que ir até às últimas consequências. Mas admite que essa linha, que a possibilidade do cadáver de médio ter sido levado para a igreja e depois ter sido incinerado, seja uma possibilidade plausível. Se me permitir só explicar. Sim, claro, sim, terá todo o tempo, obviamente, mas responda-me só isto agora para não perdermos aqui o fio à meada. É plausível para si esta possibilidade, não é? É plausível. É plausível, eu digo que é plausível neste sentido, no sentido de se aquele corpo caberia naquele caixão debaixo daquele corpo, do outro corpo mais. E caberia? De caberia, porque na altura até já fora da polícia obtive a opinião de pessoas, de agências funerárias e que tratavam com... e disseram que era possível. Portanto, é uma opinião que não é, digamos, não tão oficializada, mas para mim é possível. Agora, se foi assim, se não foi assim, portanto, estamos já no fim. Há várias hipóteses para o... Mas vamos ao início, vamos ao início, Gonçalo. O desaparecimento, que indícios é que há no pós-desaparecimento que ajudam a construir esta verdade de material que está aqui pelas mãos? Já se passaram nove anos, eu tinha que lhe pegar no livro e olhar a página e dizer-lhe isso tudo. São vários indícios, são várias contradições, em condo de doenças, nos testemunhos daquelas pessoas. São... Há outros testemunhos que dizem que tem o pai com a doença alcoólica a determinada hora. Há uma série de coisas que apontam nesse sentido. E, tal, agora aqui a fazer o relato todo, penso que é já cansativo, porque acho que a maior parte das pessoas já sabe, ou tem conhecimento disso, porque isso já foi tão falado ao longo destes anos. Portanto, são indícios e também com alguma prova, digamos assim, entre aspas, porque o que se diz também é que aquilo foi enviado em termos de recolha de prova para o laboratório em inglês. Poderá ter havido ali uma manipulação daqueles dados todos, portanto, algo que não se percebe como é que aconteceu, porque, me recordo, antes de termos o relatório oficial, tivemos o relatório, digamos, para iluminarem, que apontava no sentido de que os fluidos encontrados naquele carro alugado um mês depois do desaparecimento, era o Madeleine McCann, e depois, quando veio o relatório, já não é bem assim, porque se diz que até se pode... dizia-se, estava-se como exemplo, que, de facto, aquilo... o perfil, 95 alelos por ali, coincidia com... mas qualquer um funcionário do laboratório podia construir aquele perfil, só perguntar porquê construiu o perfil de, sei lá, de um presidente dos Estados Unidos ou de outra pessoa qualquer, porquê tinha que ser o de Madeleine McCann. Portanto, há algo muito estranho nesse exame. Algo que pode ser questionado, investigado, fiscalizado, porque tenho para mim que, quando se realizam esses exames, o técnico que os realiza tem que ter um apontamento, apontamento, um relato, daquilo que vai fazendo. Não sei se isso já foi distribuído ou não, mas isso e existirá, à parte do relatório final. Gonçalo Manolo, já volto a passar a palavra, para já vamos olhar com muita atenção para uma reportagem que vamos ver de seguida. O desaparecimento de Madeleine McCann ficou desde o início em Volto em Mistério. Madeleine desapareceu na Aia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer 4 anos. Vamos ver agora uma reconstituição daquela quinta-feira fatídica, a 3 de maio de 2007. e a 3 de maio de 2007. Naquela quinta-feira, 3 de maio, o casal McCann não vai à praia com os 3 casais amigos. Jerry e Kate gastam o dia no Ocean Club. Não abandonam o aldimento turístico, mas nem assim ficam com os filhos. Madeleine, de 3 anos, e o gêmeo Sean e Amélie, de 2, passam o dia na creche do Ocean Club. Jerry entrega os filhos na creche às 9h10. As educadoras da creche levam as crianças à praia. Madeleine brinca na praia com outras crianças entre as 10h30 e as 11h. Kate vai buscar os filhos ao meio-dia 25h. E volta a deixá-los na creche às 10h para as 3h. Horas depois, Kate faz uma corrida na praia. Volta à creche pelas 5h30 e leva os 3 filhos para casa, o apartamento 5A. À hora que Kate McCann recolhe os filhos na creche do Ocean Club, os 3 casais amigos bebem na esplanada do restaurante Paraíso, na Praia da Luz. As câmeras de vigilância do estabelecimento captam o divertido grupo de ingleses. Estão com os filhos. É um fim de tarde tranquilo. Exatamente pelas 6h13, os homens deste grupo, David Payne, Russell O'Brien e Matthew Oldfield, abandonam o restaurante e encaminham-se em direção ao Ocean Club. As mulheres, Fiona Payne, Jane Tanner, Rachel Oldfield, continuam sentadas na esplanada. Levantam-se pelas 6h30. Cerca de um quarto de hora depois dos maridos, já eles chegaram ao Ocean Club. Às 6h30, David Payne vai ao encontro de Jerry, que está a jogar ténis. David pergunta-lhe por Kate. Ela está no apartamento com os filhos. David Payne vai à casa de Kate. Não se sabe ao certo quanto tempo David Payne permaneceu no apartamento com Kate. A visita está em volta em mistério. Jerry McCann diz que o amigo esteve em sua casa durante meia hora enquanto Jerry jogava ténis. Mas Kate diz que ele não esteve lá há mais do que 30 segundos. Para adensar ainda mais o mistério, Fiona Payne garante que acompanhou o marido ao apartamento dos amigos e que o casal Kate e Jerry estava em casa. Uma coisa é certa. A vizinha do primeiro andar, Pamela Fenn, viu David Payne cerca das 7h da tarde no terraço dos McCann. David Payne dirá à polícia judiciária que foi ao apartamento para saber se Kate precisava de ajuda com as crianças. Viu Maddie e os dois irmãos, momento que recordará como a visão de três anjos imaculados. Aproxima-se a hora do jantar. Os quatro casais, desde que chegaram de férias a 27 de abril, jantam juntos no restaurante Tapas, no Ocean Club. Não levam os filhos. Um bebê de meses e sete crianças ficam a dormir sozinhas, enquanto os pais jantam descontraídos, até perto da meia-noite, a uma centena de metros dos apartamentos. Na noite de 3 de maio, Jerry e Kate são os primeiros a chegar ao restaurante. Eram 8h35. A mesa oval, perto da piscina, está reservada para o grupo de britânicos. Às 8h45, estão todos sentados à mesa. Jerry e Kate, David e Fiona Payne, Russell O'Brien e Jane Tanner, Matthew e Rachel Oldfield e Diane Webster, mãe de Fiona. Kate, por exemplo, não dispensam um daiquiri como aperitivo. Costumam beber 8 garrafas de vinho, 4 de tinto e 4 de branco. Nessa noite, pedem peixe grelhado e espetadas de carne. Jantam à mesa oval, quase todos de costas, para os apartamentos. Mesmo que estivessem de frente, o muro e as cebes não lhes deixam ver os apartamentos do resto do chão, onde as crianças dormiam sozinhas. Um resguardo de plástico opaco entre a mesa e os apartamentos, ainda mais lhes dificulta a visão. E a janela do quarto, onde Maddy dorme com os irmãos, está voltada para o exterior do resort. Os McKenny e amigos garantem à polícia que tinham um esquema de vigilância. Cada um deles, à vez, levantava-se da mesa e ia ver se estava tudo bem. A ronda, segundo disseram, decorria de meia em meia hora ou, por vezes, de 15 em 15 minutos. O que fizeram durante o jantar, na noite do desaparecimento de Maddy, nunca ficou esclarecido. Após o alerta pela ausência de Maddy, Russell O'Brien forneceu à polícia um esquema com o horário das rondas dessa noite. Fê-lo pelo seu próprio punho, no verso da contracapa que arrancou de um livro infantil. Dias mais tarde, a polícia encontrou entre papéis de Kate um manuscrito com o horário das rondas dessa noite, diferente do esquema que o amigo Russell tinha fornecido à PJ. Há lapsos de memória no grupo de amigos dos McCann e versões contraditórias entre eles. A polícia nunca soube com rigor os passos de cada um deles durante o jantar. Mas há quatro momentos que coincidem, os únicos confirmados por testemunhas. Às nove da noite, dois homens levantam-se da mesa. Um é Russell O'Brien, o outro, Jerry McCann. Vão aos apartamentos ver as crianças. Para chegar ao apartamento, Jerry teve que sair do Ocean Club e percorrer cerca de 20 metros da rua mal iluminada até chegar ao pequeno portão de acesso à casa. De regresso ao jantar, cruza-se com Jeremy Wilkins, um produtor da BBC que Jerry conhecera durante as férias. São nove e cinco da noite. Jeremy passeava a empurrar o carrinho de bebê para adormecer o filho. Os dois homens cumprimentam-se e trocam dois dedos de conversa. A rua está deserta. Jane Turner, casada com Russell O'Brien, estranha a ausência do marido e levanta-se da mesa. Garanta à polícia que pelas nove, nove e cinco, viu um estranho com uma criança ao colo, precisamente na mesma rua estreita, à mesma hora em que Jerry conversava com Jeremy. Nem Jerry, nem Jeremy viram passar alguém. Nem sequer deram pela presença de Jane Turner. Jerry regressa à mesa do restaurante pelas nove e meia. Russell ainda não tinha chegado. Regressa finalmente em cima das dez da noite, quase meia hora depois de Jerry. Russell explica que a filha mais velha vomitara e ele deu-lhe banho, mudou-lhe a roupa e adormeceu-a. Às cinco para as dez da noite, mal Russell O'Brien chega à mesa do restaurante, Kate McCann levanta-se e vai ver os filhos. Cinco minutos depois, pelas dez horas, grita de uma das varandas do apartamento viradas para o restaurante. Eles levaram-na. Eles levaram-na. Ninguém do grupo consegue vê-la. Apenas a ouvem. E todos correm para o apartamento. A investigação ao caso Médio seguiu diferentes linhas. Houve porções políticas que marcaram o início do processo e afastaram os pais num primeiro momento do lote dos suspeitos. O diário de Kate, apreendido meses depois, revelou toda a máquina montada pela família para alimentar a tese do rapto. 3 de maio de 2007. Pouco antes da meia-noite, a polícia judiciária recebeu a alerta. Menina de 4 anos, inglesa. Desapareceu de um aldeamento privado, na Praia da Luz. Os pais jantavam num restaurante próximo. Era preciso agir com cautelas. Tratavam-se de médicos, insuspeitos, vítimas de um rapto, de um crime idiondo. Portimão ainda vivia à ressaca do caso Joana. Leonor Supriano foi condenada, mas o atraso no início da investigação revelou-se fatal. Os restos mortais da menina nunca foram encontrados. A condenação judicial não apagou as dúvidas. Na Praia da Luz, nessa mesma noite, viveram-se momentos de tensão. Quando a PJ chegou ao local, já dezenas de pessoas tinham passado na casa. Contaminados vestígios, remexido no que poderiam ser provas, destruído indícios que nunca se sabe o que poderiam esclarecer. O governo inglês entrou rapidamente em ação. Para que não se investigassem os pais, para que se procurassem os raptores. O diário de Kate, apreendido meses mais tarde, revelou outras pressões. Na manhã de 23 de maio, 20 dias após o desaparecimento de Maddy, antes de partirem para o Santuário de Fátima, Kate e Jerry deixaram uma mensagem a Gordon Brown. A mãe de Maddy descrevia-a como uma forma de aumentar a pressão política. Revelava que o sucessor de Tony Blair lhe respondeu em apenas três horas. Falou com Jerry, foi muito simpático e deu força, contava Kate, que apelidava a visita ao Santuário Católico como avassaladora, potente e emotiva. Além dos contactos com Gordon Brown, os cadernos de Kate revelam outros aliados importantes. Desde a contratação de Clarence Mitchell como assessor, que à data trabalhava para o governo, até às conversas com a mulher de Blair, ex-primeiro-ministro britânico. Mitchell, aliás, teve um papel fundamental na máquina de propaganda que em poucos dias foi montada pelos McCann. Contou com a ajuda da diplomacia britânica em todas as viagens realizadas. A primeira e a mais mediática foi a Roma. Foram recebidos pelo Papa Bento XVI. A viagem foi sugerida pelo assessor a 27 de maio, depois de já ter falado com Francis Campbell, o embaixador britânico junto do Vaticano. A visita à Roma foi descrita por Kate como muito emotiva, positiva e importante e que chamou ao local montes de jornalistas e fotógrafos. A preocupação estava sempre presente na vida do casal. Depois de Roma, seguiu-se Madrid, Berlim, Marrocos, viagens com o objetivo de dar a conhecer a cara de Madeleine e que contaram sempre com passagens por consulados ou recepções por embaixadores britânicos e representantes políticos dos respectivos países. No meio de tudo isto ficou uma investigação marcada por avanços e recursos. Kate e Jerry começaram como vítimas. Quatro meses depois, a mãe de Maddie era constituída arguída por homicídio negligente. Os cães ingleses chamados pelo casal encontraram o rastro da menina da bagageira do carro, um veículo alugado já depois do desaparecimento, onde também foram encontrados vestígios da ADN que poderiam indicar que Maddie foi transportada naquele local. Os marcadores genéticos não foram suficientes. A dúvida cresceu. O mistério adensou-se. Nove anos depois ficam as narrativas das pressões de uma investigação falhada de uma menina que vive ou morta nunca apareceu. A resposta nunca chegou onde está a Madeline McCann. Gonçalo, que pressões sentiu ao longo da investigação? Pressões? Pressões? Começa logo pela presença do cónsul, logo a seguir horas depois do embaixador britânico. O cónsul e o embaixador? Sim. Primeiro pelo cónsul que se chegamos a ouvir lá o telefone a dizer isto nove da manhã, nove e meia da manhã do dia quatro, a dizer que a polícia judiciária não está a fazer nada, que não estávamos a fazer nada, portanto era necessário outro tipo de intervenção diplomática, digamos assim. E aconteceu. O embaixador britânico na altura em Lisboa colocou-se a Portimão onde se reuniu connosco, comigo, com o doutor Guilherme na encarnação que era o diretor de Faro, com o doutor Luís Neves que também estava presente e pronto. E no fundo... E que questões é que colocou? As questões são aquela... É logo a seguir. Se reparar, a questão é logo a seguir. Ao fim dessa reunião é elaborado um comunicado a falar num raptor, penso que é o doutor Guilherme na encarnação que o lê e os pais vêm logo a falar de um raptor, portanto, a pressão foi naquele sentido de dizer que há um raptor. Desde o primeiro momento há a tentativa da construção na tese do rap. Esse comunicado da Polícia Judiciária é que ali até a porta das instalações de Portimão e logo a seguir o casal a falar do outro lado e portanto, minutos antes tinha acabado a reunião do Sr. Embaixador. Mas quando é que o Gonçalo e a restante equipa de investigadores da PJ começam a criar a convicção de que a explicação para este caso poderia estar de facto numa morte acidental ocultada pelos pais? Quando é que essa convicção se começa a formar? Quando as outras linhas de investigação nomeadamente o rapto quando avançamos por elas chegamos a um beco portanto e devemos voltar para o ponto de partida. Aquilo que muito provavelmente poderá acontecer agora se não arquivarem o processo e não se faz mais nada de novo é aquilo que é obrigatório nós fomos numa linha de investigação e aí o que soltou foi isso portanto vamos lá investigar a intervenção de terceiros não dos pais de outras pessoas o que dá lugar aos tais comunicados e ao comunicado também do casal que era no fundo a tese do rapto e chegamos à conclusão que ali não era possível o rapto porque começamos a ter dúvidas sobre colocar entre eles a questão do testemunho de uma pessoa de uma outra médica que lá estava Jean Tanner e as tais incondruências e mentiras foram ali acontecendo portanto isto não conseguíamos avançar nessa linha do cabo e portanto tivemos que regressar o ponto de partida e até regressámos o ponto de partida que a casa onde foi feita a nova inspeção foram utilizados os cães cedidos pela polícia britânica portanto tivemos sempre toda essa colaboração com a polícia britânica é interessante tiveram sempre connosco tiveram sempre connosco até ao dia em que o casal se foi embora porque eles depois também se foram todos embora portanto aí eu questionei-me afinal estavam aqui a fazer o quê? Mas como é? Porque uma coisa é estarem a ajudar numa investigação uma investigação que não estava terminada quando o casal abandonou na Portugal em setembro penso que é setembro de 2007 e que eles saiam logo todos no dia a seguir por Deus no dia destes fomos falando pelo telefone trocar meios e essas coisas e o resto e ficámos outra vez sozinhos quando já tínhamos chegado a estas conclusões com a opinião deles também porque no fundo há pouco falava na opinião da polícia isso era mas não só também a opinião da polícia britânica que esteve presente e que estava presente mas houve a opinião de elementos da polícia britânica que concordam com esta tese olha um dos elementos um dos oficiais dessa tese um dos oficiais eu só lhe posso dizer que um dos oficiais oficiais de polícia que estava presente quando se sabe os tais coletórios preliminares o que diz sobre aqueles resultados é que lá em Inglaterra já estavam presos e nós olhámos uns para os outros porque era uma questão só de preliminar e precisávamos dos dados do coletório oficial que depois veio da forma que veio portanto isso foi ao primeiro dele portanto foi dito ali à frente de muita gente já lhe vou voltar a passar a palavra Gonçalo Manuel Rodrigues boa noite obrigado pela presença deixa-me fazer aqui um desafio vamos admitir que não conhece Gonçalo Amaral de lado rigorosamente nenhum e que como investigador da PJ tem de analisar a verdade de Gonçalo Amaral que é a verdade material é isso que ele vai sublinhar é factualmente sustentável ou há aqui o perigo de e já lhe dou a possibilidade de responder a esta questão ou há aqui o perigo de eventualmente Gonçalo Amaral estar obcecado pela convicção que formou e estar a valorizar mais alguns indícios que consubstanciem a sua convicção ou e desvalorizar outros boa noite eu vou tentar fazer este jogo consigo respondendo-lhe com a maior honestidade possível a verdade de um investigador prende-se com com algo que provavelmente o cidadão comum estará longe de compreender ou seja um verdadeiro investigador quando quando inicia uma investigação e quando começa a ter a perceção dos factos e dos acontecimentos e a seguir pistas e a elaborar a sua convicção fruto dos resultados e dos indícios que lhe vão aparecendo obviamente que acredita neles mas também consegue manter-se à distância e observar todas as possíveis equações que se colocam e caminhos e caminhos divergentes que possam surgir acredito que todo o trabalho que foi feito pelo Gonçalo Amaral e pela equipa na altura cobriram todas essas hipóteses e por cobrirem todas essas hipóteses é que chegaram a determinadas conclusões que ele acaba por expressar no livro que escreve e se repararmos e quisermos ser honestos verificamos que nunca em momento algum o Gonçalo Amaral no livro ou fora dele acusou o casal de homicídio acusou sim de ocorreu uma morte naquele apartamento acidental acidental são suspeitos de ocultar o cadáver a morte terá surgido na sequência de um acidente trágico portanto e continua a reforçar nunca houve uma acusação de homicídio e existem indícios claros de negligência na guarda dos filhos e portanto perante isto o que é que eu posso dizer nunca acreditar que o Gonçalo está obcecado por uma verdade a verdade que se lhe depara é aquela que fruto dos indícios que seguiu e por isso ainda há pouco ele afastou a hipótese do rapto que também a seguiram até chegarem aos becos sem saída e voltaram ao princípio acreditando que realmente a tese do que aconteceu foi uma morte acidental e depois uma ocultação do cadáver e quanto a isso não há nada a dizer esta sua pergunta se me permite envolve uma outra então esta investigação é um fracasso ou pode ser considerada de outra maneira eu diria que num processo normal se calhar poderíamos de alguma maneira considerar esta investigação um fracasso da forma como esta investigação decorreu com as pressões que foram sentidas com o envolvimento da imprensa com o envolvimento de assessorias do governo inglês com toda a manobra feita pelos pais da criança sempre aconselhados por assistentes de imagem ou de imprensa ou como lhe quiser saber todo o teatro montado em torno disto de alguma maneira pode significar que esta investigação foi um fracasso esta investigação diria eu neste momento foi impossível de chegar a conclusões fruto de tudo todo o teatro que foi montado em torno dela e que impossibilitou que realmente a polícia trabalhasse como deve trabalhar num ambiente de tranquilidade a seguir as pistas que lhe a constituir arruído quem tem que constituir arruído a fazer as reconstituições que deviam ter sido feitas a obter resultados que não fossem adulterados enfim uma série de situações que se quiser depois mais tarde eu posso planejar diga 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 deixa eu só dizer uma coisa para esclarecer mais uma vez essa não é a minha verdade essa é o material da linha de investigação da polícia portuguesa e da polícia britânica e não está obcecado com esta verdade que está aqui exatamente não está obcecado diga-lhe porquê porque o que está aí é um determinado período de investigação como já disse portanto uma linha de investigação que estava a ser seguida e que nunca mais foi retomada e que deveria ser retomada portanto quando se chegasse ao fim outra vez não se chegou essa não é um beco sem saída ainda entende quando chegar ao fim não se vê o que é que aconteceu agora não deixam a continuar essa investigação nesse sentido não deixam claramente na sua opinião há quem não deixe mas quem quem é que não deixa o governo português a polícia judiciária a direção da polícia judiciária não é o governo português nem a polícia judiciária é polícia britânica é neste momento a secota milharde que faz a investigação num determinado sentido já lhe passo a palavra temos aqui um homem que era ministro da administração interna naquele momento claro que a tutela da PJ pouco mais tarde duas semanas depois mais coisa menos coisa claro que a tutela da PJ pertence ao ministério da justiça é bom fazer essa ressalva mas Rui Pereira o governo teve por sonhos olha eu não sei mas eu vou lhe dizer o seguinte e o João vai me deixar contextualizar isto um bocadinho claro que sim eu recordo-me muito bem por exemplo ter lido nos jornais ingleses em plena investigação a visão de Portugal como um país exótico onde os inspectores da polícia judiciária eram pessoas de bigode farfalhudo exótico e que é de ser mundo desculpe eu vou recitar uma notícia uma notícia de um periódico inglês descrevi aos inspectores da polícia judiciária como pessoas de bigode farfalhudo custavam de sardinhas e de copos de trinho tinto ora bem isto exatamente o que é que aconteceu neste processo e agora vai-me dar latitude para lhe explicar isto o que aconteceu neste processo é que houve um erro inicial que vulnerabilizou muito a investigação e que não é esse o erro foi não ter constituído os pais arguidos pelo crime de abandono porque logo no princípio houve uma tese extraordinária e ridícula na minha perspectiva que veio dizer que os ingleses têm costumes muito peculiares e que portanto é natural que deixem dois gêmeos de dois anos mais uma criança que ainda tinha três sozinhos num quarto e vão para umas centenas de metros de distância compinchar com os amigos desculpas por sinal o professor já lhe passa a palavra só 10 segundos Gonçalo canse-lhe por favor uma resposta tão breve quanto possível porque é que esta medida não foi tomada a medida de constituí-los arguidos eu diria mais porque é que eles não foram por abandono por abandono exatamente ele sabe disso tudo mas sabe que não é fácil eu quero falar deixou o Gonçalo concluir não foi fácil o Gonçalo não pode responder a esta pergunta sabe porquê? porque aqui entra uma coisa que é a distinção entre o que deve ser uma autoridade judiciária e um órgão de polícia criminal portanto ele não pode responder a isto eu posso responder-lhe a isso aqui é que entra a pressão a questão é esta é que nós temos uma ordem jurídica isto não é sacar culpas a ninguém mas é descrever aquilo que deveria ter acontecido nós temos uma ordem jurídica que traça a distinção mas pode sacar responsabilidades professor que traça a distinção entre autoridades judiciárias e órgãos de polícia criminal o que interessa a um inspector e um inspector traquejado e com boa reputação como o inspector Gonçalo Amaral é descobrir a verdade material com todas as dificuldades que havia naquele caso ora deveria ter havido uma intervenção da autoridade judiciária que dirige o processo que é o Ministério Público para delinear a estratégia processual e não houve essa intervenção na sua opinião claro que não repara o primeiro tanto quanto sei mas não houve porquê o Ministério Público lavou as mãos como Pilates eu não posso dizer processo de intervenção sei o que é que aconteceu o que aconteceu para si foi que não houve essa intervenção não é para mim o que aconteceu mesmo o que aconteceu factualmente é que no primeiro interrogatório só esteve presente a Polícia Judiciária é que o Ministério Público contrariamente ao que devia ter feito nunca delineou uma estratégia processual e a estratégia processual passava obviamente por julgar pelo certo e o certo é que os pais de forma irresponsável mas porquê é que o Ministério Público não fez isso não sei mas agora vou-lhe dar uma outra mas tem alguma suspeita tem alguma explicação para isso não teve medo não sabe porquê porque nas nossas relações às vezes com estrangeiro sabe que o racismo é um fenómeno muito curioso e às vezes nós temos quase que complexos de inferioridade em relação a alguns estrangeiros e quando eu ouvi relatar com uma certa bonomia na comunicação social portuguesa agora não é inglesa que realmente os ingleses têm costumes muito próprios e era natural andar em agendar mas o Ministério Público teve complexos de inferioridade perante o caso perante as autoridades britânicas é isso que está a querer dizer João, eu vou-lhe dar agora outro exemplo desculpa vai-me dar mais um minuto mas professor responda-me só a isto não, mas vou-lhe responder as respostas às vezes não são sim ou não sim, claro eu vou-lhe dar uma resposta mais subtil no caso recente da Expo quando uma criança chinesa caiu de um prédio o que é que aconteceu aos pais? foram constituídos erguidos e não ouvi ninguém dizer que era natural segundo os costumes dos chineses deixarem a criança e irem jogar para o casino porque é que isso aconteceu? eu posso prender as suas palavras que o Ministério Público falhou eu posso dizer uma coisa é que neste caso não foram só estes pais sentiu-se a falta de apoio do Ministério Público? não, não diria isso os outros filhos dos outros casais realmente todos eles foram abandonados e não foi só uma noite foi uma semana inteira portanto para constituir erguidos e para levar era todo o grupo de amigos quando isso não tenho dúvida sentiu-se sozinho sem o apoio do Ministério Público na condição da investigação? não porque repare nós nas investigações não temos essa presença tão constante quase todas tão constante ou diária do Ministério Público a Polícia Judiciária avança normalmente com a investigação é fiscalizado para o Ministério Público e digamos que tem que propor ou sugerir determinadas diligências também ao Ministério Público mas neste caso deveria alguém dentro do Ministério Público ter tomado a decisão desde a primeira hora de estar presente coisa que não aconteceu o Ministério Público falhou aqui neste processo ainda por aquilo que enfim que acompanhaste ainda acompanhas da investigação? O que foi visível da leitura do procédito o que acompanha ao longo desses meses dos primeiros meses é que o Ministério Público estava completamente ausente isso aí é uma verdade absolutamente indesmentível para o bem e para o mal que o sucesso ou o fracasso seria sempre da Polícia Judiciária e não do Ministério Público portanto esteve sempre completamente ausente desta investigação deixa-me só voltar um bocadinho atrás o Gonçalo Amoral há pouco falava daquela primeira reunião com o Embaixador que foi lido minutos depois num comunicado à porta da Polícia Judiciária a verdade é que aquele momento mudou tudo porque a partir daí a Polícia Judiciária assumiu uma tese e assumiu a tese de rapto e partiu absolutamente condicionada e aí era fundamental como diz o professor Rui Pereira estar no Ministério Público até para dar essa garantia e essa liberdade de se poder seguir todos os caminhos temos aqui dois elementos da Polícia Judiciária que dirão naturalmente isto que é preciso seguir todos os caminhos e não estar condicionado e os pais tinham que ser naturalmente suspeitos o professor deu o exemplo dos chineses mas anos antes também no Algarve tínhamos o caso da Joana onde a mãe foi considerada suspeita a maioria destas situações os pais são naturalmente como considerados suspeitos desde a primeira hora e são investigados por exemplo a mãe no caso Joana a mãe do Rui Pedro que é um caso de desaparecimento que até hoje não está esclarecido foi investigada num primeiro momento e é assim que deve ser com toda com toda a dor de que deve ser para uma mãe que não tem nada a ver com o desaparecimento de um filho ser investigado mas não se percebe e naturalmente aqui nós tínhamos um complexo de inferioridade relativamente aos ingleses estamos a falar nós portugueses nós polícia portuguesa nós ministério público português nós governo português e nós próprios jornalistas portugueses porque também aceitámos a determinado momento que os ingleses que os ingleses nos pudessem impor uma tese inicial e de que era impossível e de que era impossível aqueles pais terem alguma coisa a ver com isso a verdade é que naqueles nos primeiros momentos numa outra circunstância se não fossem médicos não fossem ingleses a imprensa portuguesa teria caído em cima daqueles pais eu lembro-me deixa-me só dizer a minha filha tinha sensivelmente a mesma idade na mesma altura quando eu estive no Algarve aqueles pais jantaram como diz Gonçalo Amaral todas as noites naquele restaurante e nunca tiveram um ângulo de visão não era possível nenhum pai português deixaria uma criança sozinhada no mesmo quarto isto não é dizer mais nada do que isto mas realmente por exposição o abandono pelo menos essa situação esse crime existia meus senhores meus senhores vamos fazer agora aqui uma curtíssima pausa a seguir a um curtíssimo intervalo vamos ver as linhas de investigação que ainda estão e que ainda devem ser percorridas neste processo até já o processo médio foi reaberto em 2013 todas as hipóteses estão em aberto do rapto ao homicídio acidental cometido pelos pais da criança os ingleses têm uma investigação autónoma quase nove anos depois de Madeleine McUnter desaparecida da Praia da Luz no Algarve continuam em aberto todas as hipóteses o processo foi arquivado em 2008 reaberto em 2013 do homicídio negligente passou-se para a teste de rapto o suspeito era um homem que já tinha morrido teria repetado e matado Maddy enterrado o corpo nas proximidades do aldeamento turístico a nova teste surgiu depois de uma análise exaustiva feita por outra equipa de investigadores elementos da Polícia Judiciária do Porto passaram meses a fio a reler o processo procuraram pistas soltas abandonaram a tese defendida pela equipa de Portimão afinal não tinha sido Kate a mãe de Maddy não era responsável pela sua morte não tinha sido um acidente a tese nunca foi confirmada a Polícia Judiciária fez diligências procurou mas nada encontrou ao mesmo tempo manteve uma colaboração estreita com os ingleses que continuam a solicitar a realização de diligências através de cartas rogatórias já voltaram ao terreno pediram mais escavações mas nada encontraram avanços e recuso ausência de respostas Madeline nunca apareceu não há corpo pedido resgate qualquer prova sólida que indicia o que efetivamente aconteceu na noite de 3 de maio de 2007 passaram nove anos o processo continua aberto pelo menos até à prescrição que acontecerá em 2027 20 anos depois de Madeline ter desaparecido Gonçalo acha que neste momento as coisas estão a ser encaminhadas para o processo ser arquivado aqui em Portugal não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso o que foi feito pelo Scott and Yard está praticamente no fim aquilo que quiseram fazer que foi no fundo eu disse que de alguma forma a tentar destabilizar o casal destabilizá-lo e afastar todas as suspeitas que existissem sobre o casal fizeram uma reconstituição cá em Portugal não com o casal mas com atores constituíram uma série de aruguitos que nada tem a ver com a situação só para constituir aruguitos portanto lançaram ou foram atrás uma série de pistas falsas agora chegar ao fim já gastaram muito dinheiro talvez não haja mais dinheiro para gastar o horário público britânico não suporta tal despesa e vai chegar ao arquivamento portanto ouver depois chegar a polícia judiciária a retomar as investigações já não estando a Scott and Yard portanto no fundo o processo foi reaberto quase e apenas pela Scott and Yard e quando se for embora foi-se um processo como noutra vez iria acontecer mas ajudo-me lá aqui neste que me raciocine se ainda há pouco disse que há linhas de investigação que estão em aberto em aberto desculpe o acordo se a polícia judiciária não seguir essas linhas de investigação só lhe recordar uma coisa e por alto isto é um acordo que ainda não transitou em julgado portanto faltam uns dias para transitar em julgado mas por alto posso lhe dizer o acordo do tribunal da relação posso lhe dizer que no fundo o que aí se conclui é que essa linha de investigação que está aqui que está em aberto é plausível e conclui-se nesta decisão como se concluia na decisão da providência e do acordo do tribunal da relação que o número para a realização até chegam mais longe até chegam a dizer que foi este Ministério Público que arquivou mas se fosse outro Ministério Público outra situação poderia ter acontecido portanto repare bem ao que se chega e mesmo assim esta linha de investigação não avança e não se faz nada relativamente a ela Mas ao não avançar isso significa o que? Que a atual PJ a atual direção da PJ não quer que este caso avance? Não, não a questão não é essa isto é um caso que parece a traumatizar muita gente e tem que aparecer alguém com alguma equidistância talvez relativamente a isto tudo e que decida de facto avançar com a investigação em todas as linhas de investigação falta esta pelo que parece essa relação em todos os sentidos Mas a PJ está com medo da verdade Há uma coisa que o Ministério Público diz há uma coisa que o Ministério Público diz num relatório de arquivamento a propósito da reconstituição que não foi realizada porque o casal os amigos do casal não quiseram vir a Portugal e diz quem perde com isso quem fica prejudicado com isso até é o casal poderia-se chegar à conclusão que de facto aquilo que eles diziam aquilo que nós pensamos que são incondúrências ou são mentiras até eram verdades portanto que a reconstituição poderia ser boa para eles e normalmente assim funciona para ser boa a ganhar com isso A polícia judiciária portuguesa não está interessada em descobrir a verdade? A polícia judiciária portuguesa se calhar está interessada neste momento é que não se fale no caso porque é um caso que traumatizou muita gente portanto parece que há pessoas traumatizadas com a situação pessoas que querem por exemplo fazer provar que os pais não matam as crianças não estou aqui a dizer que eles mataram é claro e parece que há aí toda uma cultura ou toda um a forma de pensar que existiu até aqui há pouco tempo tem que se alterar porque estamos todos traumatizados com isso Manuel Rodrigues a polícia judiciária não quer procurar a verdade? Eu agradeço que me faça esta pergunta porque eu não concordo com o Gonçalo neste aspecto se calhar é o único eu acho que não é essa a situação não é o não querer o que me parece é que tal como eu dizia há pouco este processo sofreu um bloqueio de tal maneira que neste momento é extremamente difícil sair-se disto ou seja o que eu quero dizer é que eu concordo porque sou obrigado a concordar mesmo com o Gonçalo quando ele diz a polícia britânica traçou uma linha de investigação em que resolveu constituir uma quantidade de arguidos para credibilizar o casal para o tirar de olharmos para este processo e os únicos arguidos que ali estão é aquele casal eles é que são os responsáveis pelo que aconteceu e então ao constituir um mais sete ou oito ou nove arguidos desvia as atenções e diminui a possível responsabilidade agora para se conseguir dar um passo em frente num processo destes os timings já foram todos ao ar já desapareceu tudo é preciso termos esta noção de que é muito difícil neste momento recuperar um corpo é muito difícil recuperar mesmo fazendo uma reconstituição uma ideia credível exata daquilo que se passou mas ela era imprescindível ser feita essa tentativa era imprescindível exatamente e eu não percebo porque é que nunca se conseguiu fazer isso não foi por falta de vontade da polícia portuguesa seguramente não foi por falta de vontade da polícia judiciária seguramente que não então foi por falta de vontade de quem? alguém obstou a que essa constituição pudesse ser feita por esse motivo é que esses casais amigos inclusive eles recusaram-se a vir não me faça estar a pôr nomes das coisas o governo inglês já se falou aqui de toda uma assistência dada ao casal por assistentes diretos do governo inglês já se falou de ver o governo inglês e a polícia inglesa é isso que me está a querer dizer obviamente não posso dizer outra coisa eu não posso fazer uma leitura diferente quando aparecem num primeiro exame que é feito por um laboratório inglês porque os portugueses tiveram honestidade de pegar nas provas e nem sequer as analisaram cá vamos enviar para a Inglaterra para serem eles para não haver o mínimo de dúvidas um estidadão ou ingenuidade num primeiro ingenuidade pura num primeiro momento aparecem 15 alelos de uma série de 19 que constituíam o ADN da MEDE e numa segunda num segundo relatório esses 15 alelos tinham desaparecido completamente já não havia ADN da miúda ali no presente as probabilidades da culpa para morrer solteira neste caso são são muito grandes elevadíssimas são certas como vai morrer solteira por favor ai vai de certeza agora o que eu gostava de dizer João é que mas a polícia judiciária na sua opinião está a fazer tudo aquilo que pode para ir até ao fim a polícia judiciária a polícia judiciária muito a polícia judiciária como diz o Gonçalo Baralves muito questionada pela mediatização do caso foi muito ativa e a partir de certa altura entrou em curto circuito porquê? porque o que aconteceu no Algarve foi que pais pouco previdentes deixaram crianças indefesas que não se podem defender de ameaças naturais ou humanas sozinhas e na sequência disso que indiciariamente é um crime de abandono as crianças desapareceram disto é que não há dúvida nenhuma e todos os dias para a imprensa inglesa o que aconteceu é que num país exótico do sul da Europa numa distância baldear uma criança desapareceu ponto e a polícia inglesa não é capaz de descobrir porquê ponto ora bem esta história a segunda história é uma história muito desfasada da realidade e portanto o que falhou eu insisto neste ponto é que no primeiro momento no processo penal português o Ministério Público é considerado o senhor do inquérito mas raramente intervém mas já agora deixe-me dizer só o seguinte eu fico realmente reconfortado porque a relação produziu um acórdão equilibrado e que me parece enfim o caso não acabou não é absolvição da informação é um processo estível há recurso para o Supremo mas parece-me que o que a relação aqui concluiu é correto não diz que é verdadeira a investigação da Polícia Justiciária diz que o que é revelado no livro corresponde à investigação e que portanto dentro da liberdade de informação dentro da liberdade de publicação pode ser tornada pública Gonçalo Manau vai processar o casal Maqueno neste momento não penso nisso há sempre um deve haver as coisas não terminaram ainda há recursos vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente e depois logo vê-se mas teve danos bom teve danos seguramente morais teve danos não é e patrimoniais também e portanto é esperar acho que isso não é a questão essencial neste momento é esperar que decorra este prazo que o casal tem para recorrer verificar o que é que conhecer a base do seu recurso pois reagir mas o que é que vai ser essencial para si para tomar esse passo essencial para mim essa decisão de eventualmente processar o casal Maqueno se no final deste percurso já pensei nisso já pensei nisso agora dizer que vou processar mas com calma vou lhe dizer também outra coisa processar o casal Maqueno sozinho para quê? eu estou lá em Inglaterra como é que eu iria lá se ganhasse uma eventual e que leva daqui a uns anos uma sentença que eu poderia executar em Inglaterra o inspetor vai me deixar só meter aqui aliás curioso no processo é quando prestar um termo de identidade e residência tenha sido demorada na Inglaterra não foi verdade vai publicar este livro em inglês? tenho toda tenho ideia para isso eu sei que o casal disse que se alguém comprar o livro em Inglaterra iriam processar é assim o casal não são donos da língua inglesa e o livro pode ser publicado em qualquer língua nomeadamente na língua inglesa em qualquer país que se fala inglês ou até pela internet portanto agora o que vai acontecer só falando com a minha editora que ainda tem direitos ouvir o livro mas tenho essa intenção de sim dar a conhecer o livro até porque eu não peri cópias e tradições mal feitas na internet portanto há que as pessoas têm direito a conhecer a minha opinião e a opinião de outras pessoas e a conhecê-las numa obra oficial digamos assim os senhores minha senhora obrigado pela vossa presença nesta emissão especial da CMTV terminamos com mais uma reportagem só num mesmo dia só num dia no mesmo dia Maddie McCann foi vista no Brasil no Canadá num ferry em Ayamonte e até na Síria as teorias multiplicam-se mas de Maddie não há um único sinal 3 de maio de 2007 uma menina britânica de 3 anos desaparece do quarto de hotel onde dormia com os dois irmãos no audiamento turístico Ocean Club na Praia da Luz Algarve isto enquanto os pais jantavam com amigos num restaurante a menos de 50 metros do apartamento dois dias depois a polícia judiciária de Faro diz-se em condições de assegurar que a filha do casal McCann teria sido raptada uma teoria que continua viva na memória e nas páginas dos jornais que todos os anos dão conta de mais um suspeito de mais uma busca levada a cabo pelas autoridades portuguesas ou inglesas na Praia da Luz ou de mais um testemunho de alguém que garante ter visto a menina que se ainda estiver viva terá agora 12 anos Ana Stam uma holandesa de 42 anos estava ao balcão da loja onde trabalhava em Amsterdão quando uma menina loira e de olhos azuis lhe pergunta sabes onde está a minha mãe? convencida que a mãe da menina era a mulher que a acompanhava Ana apontou na sua direção ela não é a minha mamã tiraram-me das minhas férias respondeu a criança que segundo a descrição teria 4 ou 5 anos e falaria no inglês perfeito com um sotaque francês esta é apenas uma das denúncias que se encontrou nos mais de 70 volumes e 30 dossiês da investigação que ainda hoje está por concluir a informação é tão difusa que no mesmo dia Medi foi vista na Indonésia em Singapura em Moçambique no Brasil no Canadá na Bélgica no aeroporto de Zurique na Suíça num ferry de Ayamonte na fronteira espanhola e até na Síria nem todas as denúncias foram consideradas só as que segundo as autoridades tinham elementos sólidos como a descrição de duas irmãs britânicas que asseguram ter viajado num autocarro em Malta com uma menina muito parecida com Madi que até tinha um sinal particular no olho direito e que disse várias vezes à mulher que a acompanhava tu não és a minha mãe depois de Malta Marrocos palco de inúmeros avistamentos primeiro o relato de uma norueguesa que diz ter visto uma criança parecida com a filha mais velha do casal Macken numa bomba de gasolina depois as denúncias de outras dezenas de pessoas que viram Madi numa mansão em Macira nas ruas de Agadir e de Marrakech a seguir a Marrocos a menina que gritou El em Mãe Martins na Amadora o casal de ciganos em França com um carrinho de bebê onde levavam uma criança que não parecia pertencer-lhes e centenas de visões psíquicas e adivinhações que colocavam a menina numa rua específica em Sagres ou num buraco nas imediações do aldeamento turístico de onde desapareceu teorias não faltam de Madeline McCann nem um sinal mais recentemente em 2015 a polícia australiana entra em ação em causa um corpo de uma criança de cabelos claros que teria sido assassinada em 2007 e colocada numa mala de viagem dois dias depois a conclusão o corpo encontrado na Austrália não era o de Maddie nove anos e centenas de denúncias depois o mistério mantém-se e os relatos multiplicam-se Cândido um agricultor e antigo pescador que mora a menos de cem metros do aldeamento de onde a criança britânica desapareceu contou à CMTV porque é que não consegue apagar a noite de 3 de maio de 2007 da memória no dia que a miúda desapareceu o pai dele a uma hora de noite andava com uma garrafa de vinho na mão uma garrafa de vinho na mão e pronto e atascada com bebida e então andava a gritar lá para a miúda o pé da minha porta que é vivo mesmo o pé da estrada principal e disse é pá mas o que é isso o barulho é isso eu disse menina menina embora então vai chamar a polícia 3 horas dizia há devia 3 horas tinha desaparecido a miúda disse é pá então vai chamar a polícia não polícia hoje Madeline McKenna não é a mesma criança que nos habituamos a ver em look nas televisões se estiver viva terá 12 anos para já é sinónimo de uma espécie de crime perfeito ninguém viu ao certo ninguém sabe onde está nem muito menos o que aconteceu naquela noite de 2007 a ponto final nesta emissão especial da CMTV mede o mistério onde tentarmos trazer novos factos para que este mistério possa algum dia ser desvendado o que está acontecendo emissão especial e aí o que está acontecendo